Em solenidade realizada nesta quarta-feira, a Câmara Municipal homenageou com a entrega de moções os novos membros da Academia Brasileira de Odontologia. A iniciativa foi da vereadora Tânia Bastos. Os novos acadêmicos receberam moções de louvor e aplausos. A Academia Brasileira de Odontologia tem 72 anos e é uma entidade civil, filantrópica, de utilidade pública e sem fins lucrativos. Foi fundada em 1949 por professores da antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Entre os principais objetivos estão a união de professores e cirurgiões dentistas de todo o país para trabalhar pelo aprimoramento constante do ensino odontológico e atualização dos procedimentos técnicos-científicos da odontologia brasileira. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlo Caiado, participou da cerimônia. Parabenizar a todos e a todas. O trabalho acadêmico, sem dúvida alguma, é fundamental para aperfeiçoamento da profissão e essa casa legislativa tem um apreço muito grande pelos senhores e senhoras. Inclusive, estava comentando agora, Tânia, o V. Exª sabe muito bem disso, nosso coronel Romulo aqui. E nós estamos criando uma diretoria que a gente possa ter um trabalho odontológico para o nosso funcionário aqui da casa legislativa, mesmo que de forma tradicional o que o Tribunal de Pontas do município tem também. E essa interação nossa acho que é fundamental para a gente poder fazer mais pela nossa cidade, mais pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. E pela primeira vez na história da ABO, uma mulher foi empossada na presidência. E até então, só presidentes homens, não que isso tenha alguma diferença, mas teve um brilho especial, principalmente para mim, ser mulher, porque a gente sabe que em alguns cargos as pessoas torcem um pouquinho o nariz e tal, mas não, eu fui eleita por unanimidade pelos trabalhos que eu já vinha prestando desde 2019 e foi realmente uma sensação indescritível. A iniciativa foi da vereadora Tânia Bastos, que também recebeu uma homenagem da entidade. Foi uma surpresa, na verdade, essa homenagem. Eu realmente não estava nem sabendo e fiquei muito feliz por contribuir bastante com esses grandes profissionais. Para mim é uma honra participar desse momento. Ainda há pouco falei sobre nossas ações aqui na Câmara, principalmente também relacionado aos autistas. Nós temos leis aqui que falam sobre o atendimento à saúde bucal dessas crianças, desses adolescentes que são autistas. E, além disso, eu tenho aqui, para mim, uma alegria imensa estar podendo fazer parte agora dessa grande instituição que é a Academia Brasileira de Odontologia.